Olá, meus amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia aí para todos vocês! Começando mais um Boletim Espiritualidade e Riqueza, nosso bate-papo sempre franco, direto, aqui do Instituto Ricardo Mello, junto com o Namastê, com você, para te ajudar a crescer na sua carreira, desenvolver com certeza os seus negócios e, consequentemente, melhorar também sua qualidade de vida. Meus amigos, uma das coisas que eu mais vejo que é difícil de muitas pessoas transcenderem, superarem, é o seu medo de errar. É impressionante a quantidade de pessoas que deixam de tentar ideias novas pelo medo de falhar. Eu já falei disso aqui algumas vezes, eu não vou me tornar repetitivo, não, mas eu queria enfatizar um ponto que pode te ajudar a vencer o medo de errar, que é você se dar o direito de cometer um primeiro erro sem se culpar. Como é que isso funciona? Pense o seguinte, toda grande ideia não nasce pronta, normalmente ela nasce como um embrião, que naturalmente vai amadurecendo, vai crescendo, tomando corpo e, consequentemente, em um determinado momento, essa ideia se torna, digamos assim, madura, uma ideia adulta e aí começa a trazer o resultado que todo mundo deseja. Mas, até chegar lá, é natural que algumas fases do processo sejam passadas, não é verdade? Então, se você pensa que quando você tem um grande projeto, uma grande ideia, é natural que você cometa, digamos, o primeiro erro, essa ideia, essa aceitação da fase do processo tira de você o peso de ter que acertar logo de cara e, consequentemente, permite que você teste o que quer que você deseja. Vou dar um exemplo. No mundo digital, existe uma coisa chamada o teste AB. Todo mundo que trabalha com marketing digital sabe, quando você cria um e-mail marketing, por exemplo, você não sabe exatamente qual título que vai ser o mais eficaz, qual conteúdo que as pessoas vão gostar mais. Então, você faz um e faz outro, é o famoso teste AB. Você lança dois modelos diferentes e depois compara qual aquele que despertou mais atenção das pessoas. Então, é natural. O criador sabe que ele vai errar em algum dos títulos que não vai ser bem-sucedido, mas ninguém fica batendo ou brigando por isso. Quando se fala em aplicativos, desenvolvimento de tecnologia, é a mesma coisa. A indústria de aplicativos, principalmente do Vale do Silício e ali na região de Israel, que são as mais pujantes do planeta, é um estímulo muito grande àquelas pessoas que não têm medo de ousar. E eles sabem que eles vão errar a maioria das vezes. Eles sabem que a maioria dos aplicativos que eles vão desenvolver não vão vingar. Eles sabem que é um ou outro que vai dar certo. Só que ele apenas precisa de um acerto para fazer toda uma diferença numa vida. Os criadores precisam de um Uber, precisam de um Instagram, de um WhatsApp. Ninguém sabe onde o diamante está escondido. Por isso, eles vão semear de todas as formas. Mas sabem que o preparo psicológico de criar esse ambiente sem ficar se cobrando, que não se pode errar, é fundamental. Caso contrário, as pessoas não tentam, não ousam. E se você não tenta e não ousa, consequentemente, você nunca vai também acertar. Entendeu? Então, vai lá. Coloque em prática, vença seus medos e comece a ousar. Escolha o seu primeiro grande erro. E certamente, a partir daí, muitos acertos virão. Bacana? Grande abraço para você. Se você gostou, ajuda a gente a compartilhar a espiritualidade e riqueza com seus amigos. Avisa o pessoal, baixa o aplicativo, IRM oficial, se você não baixou ainda, entra lá. Você que tem iPhone e estava tendo problema, a nossa nova versão do aplicativo resolveu esse problema. Agora, não fica mais pesado no celular, porque o nosso servidor do Instituto Ricardo Melo com Namastê é que está com o áudio. Então, você vai ter apenas um link na hora que você baixar. Você vai clicar no link e nós abrimos o áudio para você. Então, o aplicativo está leve, está tranquilo, está todo mundo que está utilizando, está gostando bastante para compartilhar. Então, vai lá. Para você que já tem Android e não dava problema, então, aproveite e use ainda mais. IRM oficial, você vai ter pílula do evangelho na sua mão, momento aqui de reflexão do espiritualidade e riqueza nas suas mãos todos os dias, pilulinha do evangelho, outros vídeos e muito, muito mais. Então, um grande abraço a todos vocês e a gente se vê amanhã.